Olá pessoal, luz estúpida, hora de luz estúpida, mas é sábado à tarde e eu estou a gravar uma catrefada de vídeos. Vou-vos dar a opinião de dois livros e vou começar aqui pelo Kay, pelo não, pela Kay L. Slater, a salvo comigo, foi uma prendinha da Sandra, mil estrelas no colo, já me deu o ano passado, é um thriller, o que é que acontece? Digo-vos já que pedi, não pedi, não pedi autorização à Sandra, sei que ela não se importa, mas comuniquei à Sandra, vou oferecer este livro à Bebook, ela ficou toda contente e até me disse, por acaso andava atrás dela há muito tempo, lembrei-me de oferecer, porque este livro é aquele exemplo que eu digo-vos sempre, pessoas que leram muito poucos thrillers vão adorar, pessoas que leem muitos thrillers não vão adorar e eu lembrei-me logo da Paloca, porque eu e a Paloca começámos o... será que foi no September Thrillers, o tempo passa no instante, não pode ter sido, foi, foi, o primeiro livro que nós lemos as duas no September Thrillers, começámos o mês, com um livro muito neste género, que é um pet peeve, como se dizem inglês, que me irrita, nos thrillers, que é, abri a porta, pus o pé direito primeiro, pus o pé esquerdo a seguir, fechei a porta, olhei, estava no céu azul, entrei para dentro do meu carro que é verde, os tofos são amarelos, epá, isso irrita-me tanto, e os thrillers têm muito isso, e este thriller tem muito isso. Isto é a história de uma gaja que é completamente fodida de cabeça, até a décima casa, mas uma coisa assim, pura demais, ela é maluca, até tem aquela coisa, não é por isso que é maluca, que isso é uma doença, mas pronto, que arranca o cabelo. Vocês percebem, existem vários capítulos, contatos por várias pessoas, porque o livro vai atrás e vai à frente e ao passado e não sei o quê, e ela é maluca, e trabalha nos correios, e vocês apercebem-se que logo, que os patrões dela andam em cima dela, porque ela não entrega o correio todo e fica o correio em casa. Depois, ao mesmo tempo, vem uma personagem que é psicóloga, que é Carla, que está a ter consultas com um menino, que tem muitos problemas na escola, que está a ser gozado por um padre. E depois, a maluca da carteira, um dia vai passar na estrada, vê que se dá um acidente de um rapaz que é o Liam, ela toma por ponta a pessoa que teve culpa do acidente, começa a se tocar a pessoa que teve culpa do acidente, porque diz que a conhece dos festivais, e começa a se tocar o Liam e a avó do Liam, e vai lá muito ao hospital, e vai para a casa dela, e depois a própria casa dela também é uma confusão, e tem lá uma vizinha velhota que a conhece e que tenta ver se ela está boa, se ela é Annie, se não está, pronto. Eu acho que este livro, ele não é mau, mas ele, a autora, quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que até diz aqui, perfeito para os fãs da rapariga no comboio. Às vezes, less is more, e este livro quer tanta coisa ao mesmo tempo, parece que tem os clichês todos dos thrillers, e a mim cansou-me. Não vos digo que é um mau thriller, não é pela Sandra me ter dado, porque se eu não gostasse, eu não gostava. Não é um mau thriller, mas acho que é muito confuso, para a minha cabeça, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Eu vou dar-lhe 3 estrelas, e espero realmente que a Biabook goste mais dele. Agora vou falar-vos de um audiobook que eu ouvi, que se chama First Date, nem me recordo de quem é, não sei se vai sair, se não vai sair, não sei nada, mas quis ouvir porque as avaliações eram boas e é uma história de um stalker. A única coisa que eu não gostei, é o normal, é um audiobook narrado em British English, que, pá, todos os audiobooks que eu ouço, que eu vejo no sample, que é British English, normalmente eu não ouço, mas pronto, este fiz a exceção. Não me soa tão bem. Eu gosto, ouvi British English nas séries, nos filmes, tudo bem. É pá, mas num audiobook, não sei. Nós temos aqui a história de uma personagem principal, que eu já não me recordo, porque eu este mês estou a lhe a dar nos audiobooks. E ela, um rapariga urbano e tal, costuma usar o Tinder, conhecer gajo. Conhece o maluco. Conhece o maluco. Aquilo no segundo date, ou no primeiro, eu já não me recordo, é amor. Logo, uma coisa doida um com o outro. E, já vos disse que o livro é sobre um stalker, mas atenção, isto é aquele livro onde eu própria, agora vos estou a contar, eu não sou uma narradora de confiança. Só vos digo isso. isso. Isso é muito interessante. O gajo controla tudo o que ela faz. Tipo, tiveram cinco dates, ah, não eras melhor, não era melhor. Bem, já havia pessoas ao segundo date, iria viver para casa uns dos outros. Não fui eu, mas conheço. E ela diz, ah, eu, não era melhor viveres cá em casa. E depois começa, a tua melhor amiga, está-te sempre a ligar todos os dias, não era melhor afastar-se dela, aquela, aquelas coisas todas. E vocês, até ao fim, vão vendo a rede que ele tece para aprender. Mas tem um twist. Eu já pensei, opa, isto é, não. O twist é tão bom. E foi o twist, aliás, eu estava naquela três, três estrelas e meio, e foi o twist que me fez dar o pulo para as quatro estrelas. É muito bom. Vocês não chegam lá. Gostava imenso que este livro fosse editado cá, porque é um bom thriller. Não acredito que saia em série, pronto, porque penso que a autora, eu já não lembro, como vos disse, acho que não é muito conhecida, mas ele ficava bem em série. Pronto, não vos posso dizer mais nada. O twist é que dá aqui a volta a isto tudo e é muito bom. E eu espero que vocês gostem. Tchau!